O que foi dessa vez, Nelson? Ah, eu não sei. Eu tenho que responder uma questão acadêmica até amanhã e eu não tenho ideia por onde começar. Nelson, mas não é relacionado àquelas coisas de referência, então, que você quer trabalhar pra pensar a resposta? Ah, referência, referência. A grande referência de vida que eu tenho é o Garfield. Ele dorme e come lasanha. E não precisa fazer nada acadêmico. Oi, eu sou a professora Patrícia. E eu sou o professor Nelson. E esse é o quadro Descomplica. Com esse quadro, temos a intenção de trazer em linguagem mais simples aquilo que pode ser uma grande dúvida pra comunidade acadêmica. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre como responder questões de qualidade. Quando você tem uma prova, quando você tem algo pra responder à academia, como você vai fazer isso com qualidade? Então, Nelson, pra pensar como formular uma boa questão acadêmica, a gente tem que pensar em dois eixos interessantes. Como pensar sobre os enunciados das questões e como pensar as respostas pra esses enunciados. Você tá entendendo, Nelson? Eu acho que eu tô começando a entender. Então, eu vou precisar falar com os nossos ouvintes aqui... Com os nossos ouvintes... Sobre dois pontos muito importantes que podem parecer complicados, que são ações de gerenciamento metacognitivo. Você já ouviu falar? Metacognitivo? Metacognitivo. E ações de gerenciamento metalinguístico. Isso você já viu, né? Já ouviu. E meta é tudo aquilo que vem além. Vem do grego, no caso. Não, não, calma, Nelson. Vamos falar de uma forma um pouco mais simples pro pessoal. Que, na verdade, é pensar como pensar os enunciados das questões, por exemplo. O professor propõe uma questão pra você. Perguntando sobre uma X problemática dentro da área de sociolinguística, variacionista. Pensando sobre pronúncias de S. Sobre problemas lexicais. Distinções variantes de léxico. É uma palavra pode ser chamada no léxico do Brasil de Jerimum ou abóbora. E aí o professor propõe um enunciado pro aluno pensar sobre isso. Você tá entendendo? Eu tô. Até porque léxico diz respeito ao vocabulário, a um glossário, uma série de palavras que... Descomplica, Nelson. Descomplica. É pensar de uma maneira seguinte. Ensinar as pessoas a ler o enunciado, a identificar no enunciado, aquilo que vai ser importante pra questão. E quando eu falo metacognitivo, eu não vou ficar trazendo tanto esse verbete, essa nomenclatura toda, pra não tornar tão complicado pras pessoas. Tá legal? Não precisa ir lá no grego, no latim, tanto assim. Na verdade, é ensinar as pessoas a pensar o enunciado, a identificar e a localizar informações desses enunciados, aquilo que vai ser importante pra pensar essa questão. Como é que você já lidou com isso com os seus alunos, Nelson? Você propôs uma questão dessa. Geralmente, eu pergunto como é que eles pensariam aquela resposta, por exemplo, quando tem a tradução de um texto. Quais os primeiros passos pra você traduzir esse texto? Como é que você começaria a pensar aquilo? Exatamente. E a partir daí, é importante pras pessoas saberem os objetivos daquela questão que o professor tá solicitando. Saber os objetivos disso em relação à disciplina, saber os objetivos da questão em relação à própria temática da disciplina com que tá lidando. E a partir daí, promover uma segunda ação importante, que são ações linguísticas, ações de pensar sobre a linguagem, ações metalinguísticas. E pra pensar essas ações metalinguísticas, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, a referência ao texto da professora Fabiana Neves, que trabalha com o letramento linguístico. Então, a partir do momento que a pessoa identificou e localizou os objetivos daquela questão, ela pode pensar sobre o segundo ponto importante também, que são como pensar as respostas dessas questões. Tá entendendo, Nelson? Tá complicado? Eu tô... Isso pode ser usado também pra questão de concurso? Se eu for responder uma questão subjetiva de um concurso? Também! Mas no caso aqui, como a gente tá pensando linguisticamente, academicamente, formular uma questão academicamente, a pessoa vai ter que pensar, primeiro, sobre o enunciado e seus objetivos, e segundo, sobre como produzir esse texto respondendo essas questões. Tá legal? Então, a professora Fabiana, com essa discussão sobre letramento linguístico, ela enumerou quatro ações. Vou falar as primeiras três e vou deixar mais importantes pro final. Tá legal? Pra ficar mais descomplicado pro nosso público. Então, a primeira ação que a professora Fabiana coloca é a ação de reportar. Sabe, Nelson, quando você precisa chamar um referencial teórico pra conversar com o seu texto? Então, essa pessoa na ação de reportar, ela vai recuperar pra formular a resposta, né, algumas questões, alguns pontos, alguns conceitos, pra articular esse corpus que a questão pode oferecer, aos conceitos que a questão suscita, levanta, traz a luz pra pessoa responder. Vamos pra segunda ação. A segunda ação com a escrita, pra pensar essa resposta, é a ação de sumarizar, Nelson. Então, com a ação de sumarizar, a pessoa vai sintetizar os pontos que vão ser importantes pra responder aquela questão. Então, vamos retomar lá. Identificou os objetivos denunciados. Identificou as palavras-chave, aquilo que ele precisa localizar em relação a tema, que o professor tá solicitando, em relação à disciplina, em relação a algum texto que foi trabalhado. Então, ele vai reportar o referencial, ele vai sumarizar o que ele vai dizer naquela questão, e ele vai também analisar. Agora que fica complicado, Nelson, quando o aluno tem que analisar o conceito teórico e articular essa análise ao corpus que o professor oferece. Você já passou por isso com seus professores? Ou você com as suas turmas? Ah, geralmente sim. Mas, então, deixa eu só ver se eu entendi direitinho. Então, primeiro, eu vou reportar o texto. Reportar seria como se fosse eu citar alguma coisa ou trazer algo que seja diretamente do texto com o qual eu estou trabalhando. Exatamente. Aí depois eu vou sumarizar, como se fosse fazer um resuminho, escrever com minhas palavras, o conteúdo geral que o texto apresenta. Exatamente. Isso. E a terceira é analisar, que é o problema que a gente às vezes identifica entre os nossos alunos. Ah, tá. E mais importante dica, não se esqueçam, cliquem aqui no nosso canal e comecem a seguir pra ter as notificações sobre as nossas informações, sobre os futuros vídeos, sobre tudo aquilo que o nosso canal vai oferecer pra vocês como conteúdo. Não esqueçam de clicar no sininho também, pra que vocês sejam notificados dessas informações que a gente for colocando toda vez. Então, vamos pra dica mais importante? Depois de reportar, depois de sumarizar e analisar, que é essa articulação, conceito teórico, corpos, exemplos e tudo mais, é importante que as pessoas aprendam a teorizar. Nelson, você sabe o que seria teorizar na formulação de uma resposta de uma questão acadêmica? Teorizar vem de Theoreticos, que significa construir determinado conceito acerca de determinado objeto do... Foca, Nelson! Não vai tão além assim. Teorizar, de acordo com esse texto da professora Fabiana, seria, na verdade, além de reportar, sumarizar e analisar, seria o nosso estudante aprender a propor conceitos. Ele já se apropriou do conceito teórico, já se apropriou da discussão de um exemplo linguístico, de um corpus, e agora ele já está capaz de propor uma generalização, de pensar de uma maneira articulada e produzir o seu próprio texto de uma forma agentiva, autônoma, já pensando sobre a sua forma de pensar. Isso seria como se fosse fazer uma crítica? Não criticar no sentido de destruir o texto, mas, tipo, fazer uma análise criticando o que seria interessante ou quais limitações àquela teoria ou àquela visão daquele texto teria? Isso mesmo, Nelson. Seria a pessoa aprender a pensar conceitualmente, a pensar de uma maneira articulada, sabendo exatamente a hora de reportar a um texto, referenciar um texto, sintetizar as principais partes desse texto, atrelando aos objetivos daquela questão acadêmica e, a partir daí, saber pensar de uma maneira mais agentiva, pensar com autonomia, não sendo mini-professores, mini-Nelsons, como seus alunos, ao pensar uma questão, mas já pensando de uma maneira agentiva, aprendendo a pensar sobre o seu pensar, gerenciando a sua maneira de pensar a questão. Isso é muito legal. E aí, o que vocês acharam dessas dicas? Vocês acharam interessante? Manda os seus comentários e clica no like também. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre os problemas do plágio acadêmico, em que o professor Nelson vai trazer algumas dicas super importantes para descomplicar essas questões que nos deixam embaraçados do plágio acadêmico na hora de produzir textos. Pois é. Até a próxima, viu? Até a próxima. E aí E aí Obrigado.